Boa noite pessoal do canal do seu José, o pipoco dos cartões para o Brasil Pessoal, quem pegou aí esse cashback do PicPay? Rapaz, eu vou pegar agora viu, vou sentar o dedo, nunca mais usei o PicPay Será que vai ficar em análise pessoal? Porque eu deixei de usar o PicPay, desde o auxílio emergencial De aqueles bug lá, eu não usei mais Vou fazer um teste aqui nesse cashback, 50% Paga 50 e ganha 25 Aí é só manteiga na venta do gato né pessoal O pagamento acima de 50 reais terá um cashback limitado de 25 reais A promoção é somente válida para o seu próximo pagamento com cartão de crédito Exclusivo para você, vale até o final do dia de hoje né pessoal Até meia noite, está valendo aí essa promoção São o que? 9h40, quase 10h você está o dedo Tomara que não fique em análise, 50 contas né pessoal Vou pagar para ver se você ganha isso em 25 O nosso PicPay é certo mesmo né pessoal Se é certo é né, mas eu vou fazer um teste aqui, tudo ao vivo Aqui ó, paga quem quiser E ganha 50% de volta Vou lá, vamos pagar mesmo pessoal Aqui, vou ir no início, vou aqui escolher a pessoa que quero pagar os 50 Vou botar 50 reais, opa 500, é 50 só Vou pagar, o cartão já está aqui cadastrado já, o cartão né Vou pagar Vou colocar a senha pessoal, vou dar um pausa aqui e volto já Pipoco foi tudo ao vivo Pronto pessoal, já coloquei a senha Agora eu vou finalizar É o pagamento, vamos ver se vai É o Pipoco dos cartões para o Brasil Deixa eu ver se vou ganhar 25 reais de volta mesmo aqui Com esse pagamento Ó Eita, aqui foi só manteiga na venta do gato pessoal Deu certo ó 50, então ganhei 25 pessoal Ó aí ó Rapaz Olha, amei 25 na conta lá pessoal ó 25 ganhei aí Com pagamento De 50 reais Cashback aí Show de bola pessoal Quem não fez ainda, faça Vale a pena viu Esse 25, 25 real Eu agora vou É porque hoje é domingo né pessoal Não dá Amanhã eu pego um boleto Pago ele esse 25 Terça-feira Tá na minha conta Beleza pessoal Não pode transferir Porque aqui é cashback Só pode pagar boleto Ou se não conta Aí eu vou Qualquer conta digital Pago meu boletinho de 25 real E tiro dinheiro aí E é show de bola Tchau pessoal Até o próximo vídeo Foi só isso aí Vocês aí que estão recebendo esse e-mail Essa e-mail não Essa mensagem É só sentar o dedo E ganhar 25 real aí Do PicPay Olha que faz tempo Que eu usei o PicPay Tá com uns 3 a 4 meios Quando eu uso mal o PicPay Tchau pessoal Até o próximo vídeo